O mercado de trabalho para o profissional de administração de empresas é bastante amplo. Ele pode trabalhar nas áreas de marketing, recursos humanos, logística, finanças. E é um mercado que está se tornando cada vez mais sofisticado e complexo. Grandes empresas que atuam em vários países, em vários mercados, demandam profissionais com uma capacidade de solução de problemas também bastante sofisticada. Ele tem que ter uma boa base analítica para entender, diagnosticar os problemas e desafios que a empresa enfrenta. E ele tem que ter uma capacidade criativa grande para pensar nas várias alternativas que a empresa tem ao seu dispor para solucionar esses problemas. Nesse sentido, o curso de administração do IBMEC é um curso que se propõe a ser um curso muito forte. Na verdade, talvez seja o melhor curso de administração do Rio de Janeiro. Ele se propõe, desde o início, a dar para o aluno uma formação quantitativa analítica muito forte, que é útil em qualquer uma dessas áreas de atuação. Profissionais de marketing precisam ter uma base analítica muito grande para dimensionar mercados, entender o comportamento do consumidor, pensar no lançamento de novos produtos. Profissional de recursos humanos que estão montando políticas de RH para as suas empresas, precisam ter uma noção muito grande de quanto é que isso vai custar, qual o investimento requerido, quais são os resultados que isso vai trazer para a organização. Então, essa base analítica é meio que uma preliminar que dá para o aluno, quando ele entra na formação gerencial do curso, uma capacidade de entender melhor como é que essas ferramentas se integram no seu dia a dia. Além disso, o curso de administração do IBMEC tem uma característica importante, que é o seu corpo docente. Nós temos uma equipe com uma titulação exemplar no mercado, professores, doutores e mestres, e professores com uma atuação muito forte nos seus mercados de trabalho. vários professores que atuaram em instituições financeiras, já trabalharam em grandes empresas, nas diversas áreas que a gente citou agora há pouco, marketing, recursos humanos, finanças e logística. Então, os alunos têm sala de aula. É um conteúdo forte, com professores exigentes, que querem tirar o melhor possível do aluno, mas eles também têm um conteúdo relevante, porque o professor teve a vivência de mercado, ele tem a vivência de mercado, então, quando ele ensina a teoria que precisa ser ensinada, ele consegue contextualizar bem aquilo que ele está falando em sala de aula para o aluno, pela sua própria vivência profissional. Então, o aluno sai dali com a percepção verdadeira de que ele está tendo aula e ele está aprendendo ferramentas que, efetivamente, o mercado usa. E ele tem um nível de cobrança que faz com que ele saia do IBMEC mais bem preparado do que os alunos formados pelas outras instituições. E aí E aí E aí E aí E aí